Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 3 fundos imobiliários para 2022. Por quê? Você aí gosta bastante desse tipo de vídeo. Se tem algo que me pede, é bastante esse tipo de vídeo e a gente não ia deixar de trazer aqui o que você pede. Agora, antes de mais nada, já comenta aqui embaixo comigo quais fundos imobiliários você aí tem na sua carteira. Eu quero saber. Você também quer saber, menininho? Estou muito curioso. Nós queremos saber, comenta aqui embaixo quais fundos imobiliários você tem aí na sua carteira. Então, sem enrolation, o primeiro fundo é ele, é o CSHG, que é conhecido como HGRE11. Fundo imobiliário que está no segmento de lajes corporativas e lajes que estão bem localizadas, estão aí no eixo. Paulista, Berrine e Faria Lima. É laje bom ou não, Catoche? É só lugar chique. É só lugar. Tipo, os Faria Limers, todos estão lá de camisa social, aqueles homens maravilhosos. Meus chefes não saibam disso. Detalhe, o fundo tem uma boa liquidez, uma ótima liquidez e tem 113 mil investidores, mostrando que o fundo é sólido, mostrando que o fundo tem bastante investidor. Detalhe importante que a gente fala para olhar nos fundos é a taxa. Taxa de administração, 1% ao ano e não tem taxa de performance, importante você saber aí, meu amor. HGRE11, anota aí esse nome, 62% das lajes estão localizadas aonde? São Paulo, sendo que 25%, como eu falei, eixo paulista, Berrine e Faria Lima. O restante está aí distribuído no entorno da capital paulista. Catochinho, faz o seguinte, põe na tela, aqui a gente mostra, coloca aí na tela, olha só como que está bem diversificado o fundo, põe aí esse print. Então, o que a gente vê nesse print? Catochinho, 21 ativos, bom, tem bastante ativo em diferentes localidades, que é importante para um fundo imobiliário e detalhe, a maior parte no estado de São Paulo e está em quatro estados. Região boa, boa localização, bem inquilino, bem localizado, lajes boas, um fundo que está sendo bem falado para 2022. Detalhe, cerca de 30% dos imóveis são considerados de alto padrão. Isso traz o quê? Tranquilidade, né menininho? Não é bom ter bom inquilino? É bom, que paradeia aí, né? Mas, como eu trago tudo aqui para você, meu amor completo, eu trouxe a imagem, coloca esse print, menininho de ouro na tela. Em relação à qualidade dos imóveis, 30% estão no nível AAA, sabe o que é isso, Catochinho? É muito top. É o nível top da qualidade dos imóveis. Os outros 30% nível A e os outros 40% estão aí numa categoria inferior. A gestão do fundo vem fazendo algo importante, o que ela notou? Seguinte, os imóveis que não interessam para a gente, os imóveis que a gente não acha legal, vende, sai fora, né Catochinho? Joga de lado e fica com aqueles imóveis que são bons, que são bem qualificados, então a gestão está fazendo algo positivo. Outro detalhe que eu sempre falo, então nós falamos aqui, boa localização dos imóveis, diversificado, né Catoch? Bons imóveis, laje, farinha lima, and derrine, bom também, e nisso? E olha só, tem inquilinos bons, tem 34 contratos e com bons inquilinos, Vivo, Tots, Banco Suzano, Banco do Brasil, bons inquilinos, bons, 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 bons pagadores. Então, gente, bons inquilinos, contratos, a maioria para 2025, isso diminui o que? A vacância, ou seja, imóveis que estão vazios, estão cheios os imóveis. Maravilha, né? Porque quando a gente tem um prédio, a gente quer que tenha mais inquilino, a gente quer que esteja mais alugado. Então, notícia positiva para o HGRE11. Coloca na tela pra mim essas informações, menininho, que é importante. Hoje está sendo cotado a R$ 129,40 uma cota. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um dividend yield de 7,09%, tem um patrimônio líquido de 2 bi, é 2 bi, é isso que você ouviu, e o PVP em 0,78 volta pra mim. Pessoal, o PVP, quando está abaixo de 1, a gente fala que está barato. Agora, o que é PVP? É o preço da cota perante o valor que o fundo tem. Agora, Carol, eu vou olhar só isso? Não, meu amor, você vai olhar outros indicadores, você vai olhar um contexto todo do fundo. Aqui a gente falou que o fundo tem boas características, ok? Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, aqui a gente traz o quê? Um caráter educativo, fatos, argumentos que são falados, inclusive, pelos analistas. Então, meu amor, aqui não é recomendação de compra. Sem enrolação, o segundo fundo imobiliário é ele, BTLG11, o fundo que é do Banco Pactual e que está no segmento de galpões logísticos. Teve um crescimento de 137% na base dos cotistas aí no ano de 2021. Cresceu bastante, né, menininho? Nossa! Cresceu cotista significa que tem gente que está de olho. Tem boa liquidez também. O que é boa liquidez? Tem bastante gente negociando, comprando em menino no dia. Taxa de administração, 0,90% ao ano e também não tem taxa de performance. Em outubro de 2021, o fundo sabe quanto que tinha de vacância, menininho? Quanto? 2%, ou seja, pouquíssima vacância, um número mínimo, pequeno, entre 14 ativos que ele tem. Então, positivo também, está bem alugado. Tem gente alugando, né, Catoche? Pior que tem. E eu acho que galpões logísticos, essa é a minha visão, tá, pessoal? Galpão logístico não vai morrer, tá, pessoal? Eu, inclusive, investi aí num fundo de galpão logístico recentemente. Fundo que vem se consolidando em imóveis que também tem uma classe boa a mais e, principalmente, aí no estado de São Paulo, que é uma região que a gente sabe que é região de trabalho, região que todo mundo está aí comercializando, está fazendo bons negócios, São Paulo que é uma região muito positiva para isso. Olha só a imagem, vamos colocar aí, menininho, essa imagem na tela. Boa parte da receita imobiliária, atenção aqui, eu anotei, olha lá, está localizada dentro do raio de 30 quilômetros da capital paulista, enquanto os outros 25% estão aí no raio de 60 quilômetros da capital paulista. E por que que isso é importante? Galpões logísticos, eles têm que estar bem localizados. Está num raio de 30 quilômetros, favorece quem? Os comércios de irem lá e falarem, opa, esse galpão aqui está perto. Localização. Localização é importante no fundo imobiliário, gente. O que é mais fácil alugar, de repente, aqui uma laje, né, ou um galpão próximo de São Paulo, ou um a longe, né, um distante que não tem muito acesso? Atenção, é, estou te dando uma dica. Tem bons inquilinos, isso é importante. Pets, ai, eu amo pets, love. Ambev, olha lá, gente. BRF, tem bons inquilinos, tem mais aqui, ó, continental. Ou seja, o crédito do portfólio é muito bom, porque essas empresas são muito boas. São consideradas empresas boas aí pro risco de crédito, tá, gente? E agora sim, nostras, a gente traz tudo pra você mastigado, amor. Na tela, dados importantes desse fundo. Hoje está sendo cotado a 103,87 centavos, nos últimos 12 meses pagou um bom dividend yield de 7,85%, tem um patrimônio líquido de 1,5 bilhões e o PVP está em 1,05, rentabilidade no mês de 1,77%. E por que esse fundo está sendo falado pelos analistas? Porque é um fundo que o BTG assumiu, está fazendo uma reciclagem boa de portfólio, tem bons inquilinos, tem contratos atípicos e típicos que são positivos, tem ativos que estão bem localizados. Então isso traz uma tranquilidade para os investidores, tem liquidez boa. Né, então, Catochinho, hoje com cento e poucos reais você compra uma cota desse fundo. Não é só pra milionário, é por isso que a gente traz aqui. Né, menino? Opa! Você investe nesse fundo? Ainda não, tô de olho aqui já. É, Catochinho. E se você caiu aqui no canal, é porque era pra você cair, meu amor. Então você vem aqui, se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente, ativa. Ativa que é pra você receber notificação de novos vídeos. Mas aí o pessoal pergunta, qual é o terceiro fundo imobiliário e eu? Tchan, 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 tchan. Quer saber? Quer, você quer saber? Claro, todo mundo quer saber. Nós não vamos te falar aqui. Por quê? Porque você vai estudar. Vamos deixar aí na descrição do vídeo um link, um relatório gratuito, ó. Na faixa, vai lá, clica, meu amor, da Nord Research, os analistas. Eles estudam aí pelo menos 30 horas por dia, não sei como, pra trazer conteúdo pra vocês. Agora, por hoje é só, menininho? Por hoje é só. Vamos estudar. Vamos estudar? Vamos estudar, Catochinho? Vamos. Mas eu e você não dá mais pra gente estudar e o Catochinho me aguenta mais. Quer saber as criptomoedas promissoras para 2022, segundo os analistas? Tem um card aí, ó. Vem aqui, vídeo completaço pra você, meu amor. Vai lá, estuda, fica de olho. Por hoje eu fico aqui, vocês não me aguentam mais, mas eu volto. Um grande beijo de luz. Eu amo vocês. Comece a investir. Quem investe o futuro, agradeço. Tá aí. Vô, Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música Música